Buscando oferecer ao público uma visão aprofundada de diversos assuntos envolvendo a filosofia e a ciência, surge o programa Conhecimento do Mundo. Ele estava atrás de que é feito o universo. O professor de Lógica e Inteligência Artificial na Unifor, Tarcísio Pequeno, conversa sobre o conhecimento do próprio homem, da natureza e da relação entre os dois. Ele introduziu a dinâmica. Lembrando que o programa é semanal e estreia nesta segunda-feira, dia 11 de março, no canal do YouTube da TV Unifor e em todos os serviços de streaming de áudio.